Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para falar da OceanPact. A gente teve o resultado divulgado de ontem para hoje, hoje de manhã, a teleconferência, a operação prestadora de serviço em ambiente marinho, estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, e blá, 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 todo aquele negócio bonitinho, mas basicamente a operação no setor de oil and gas, de petróleo e gás natural, Petrobras e Exxon e por aí vai. Dois segmentos de embarcação e serviços. Nos outros vídeos tem ali a diversificação, ainda a operação aqui não colocaram ali, eu também não fui atrás disso, acho que a gente já conhece a operação. Então o resultado extremamente positivo, me faz rir a reação do mercado, mas a gente viu a realidade paulatinamente se impondo em Boa Vista, então aqui eu acho que é questão de tempo até acontecer a mesma coisa. Hoje Boa Vista só para reforçar 14,83% para cima, depois de uma raquetada de subidas consecutivas, acho que aqui rola um nível de miopia que vai ser divertido ver isso daqui evoluir. Eu estou sem pressa, então assim não é algo que eu estou com necessidade que aconteça rápido, só acho que a operação está muito bem alinhada e o resultado veio muito positivo. A dinâmica, e vou explicar tudo isso, obviamente não vou só falar aqui e esperar que vocês acreditem na minha palavra. A dinâmica da operação explicada nos vídeos aqui embaixo do IPO e do quarto trimestre de 2020, aqui a visão da evolução contínua dessa operação que vem entregando resultados bem positivos. A gente passa para o do Diligence, dessa vez primeiramente começar pelo operacional financeiro, tirar logo isso da frente, deixar claro o andamento da operação. A receita líquida com crescimento de 87,7% year on year, versus o mesmo trimestre do ano passado, o quarto trimestre de 2020, e 24,4% versus o trimestre anterior, um crescimento considerável. O EBITDA ajustado com um crescimento, não dá para falar sem rir, de 221,2% year on year versus o mesmo período do ano passado, e 46,6% versus o período anterior, o que obviamente indica um crescimento de margem para 25,3% versus 14,8% do mesmo período do ano passado e 21,5% do período anterior. Sim, é confuso entender a parte negativa, eu sei, mas calma que a gente chega lá. Prejuízo líquido de 14,5 milhões, o tal falado que cresceu 145% versus o mesmo período do ano passado, fazendo um exercício light de aprofundamento, que obviamente o estagiário do jornal não fez, a gente vê a representatividade grande da depreciação no resultado líquido. Temos ali consideravelmente mais embarcações hoje do que tínhamos no passado, o que faz com que naturalmente a gente tenha um aumento do nível de depreciação. Isso é explicado todo santo trimestre, parece inócuo, e esse efeito é não caixa, e tem essa relevância por se tratar de uma operação que lida com grandes embarcações, a gente via um efeito muito parecido na Mills, que lidava com bastante equipamento, novamente, cassiando, chovendo no molhado, retirando isso, só retirando a depreciação, só a depreciação em todos os períodos, a gente vê o resultado indo para 32,2 milhões de lucro nesse período, versus 21 milhões no mesmo período do ano passado e 18,5 milhões no terceiro trimestre de 2021. Isso daí significaria um crescimento de 53,333 dízima periódica year on year, versus o mesmo período do ano passado, e um crescimento de meros 74% de lucro versus o terceiro trimestre de 2021. Isso mesmo com um efeito visível do câmbio desfavorável no trimestre, que era muito favorável no mesmo período do ano passado, e mesmo com uma maior despesa financeira pelo crescimento do endividamento bruto. Então, assim, mesmo um resultado com várias outras pressões não existentes anteriormente, ainda assim, um resultado que seria mais positivo, só tirando a depreciação, que volta a lembrar, é um caixa. Se isso daqui não é visto como um resultado melhor, eu não sei bem o que dizer, além do... abre aspas, nos vemos no longo prazo. Fecha aspas, tá? E antes que cheguem lá, não, a alavancagem não é um problema. Como visto, mesmo com ela alta e o câmbio desfavorável, seria um lucro, tirando a depreciação, mesmo com a alavancagem mais alta e o câmbio desfavorável seria um lucro, e não um lucro pequeno, um lucro com margem de 11% de uma operação que está focada no crescimento agressivo. A gente pode usar qualquer um dos índices, seja dívida líquida, sobre ebite, considerando ou não arrendamento, a escolha do freguês, porque para a sobrevivência da operação, incluir o arrendamento faz muito pouca diferença. Isso fica visível. Novamente, um esforcinho um pouquinho maior de aprofundamento, olhar um pouquinho além da árvore, não colar a cara na árvore, olhar um pouquinho para a floresta, um passinho atrás, fica muito visível com a abertura da despesa financeira. O que faz diferença efetiva na despesa financeira, os juros bancários, não o pagamento de juros por arrendamento, que vem bem tranquilo com a operação. Volto a lembrar, a lucratividade sem depreciação tem subido fortemente. Dízima periódica e tudo. E aí, obviamente, é uma brincadeira para a galera não achar que tem algum sentido isso. Fluxo de caixa operacional bem positivo nos R$ 26,5 milhões. Isso daí, estando bem claro, e por isso eu me refiro ao ótimo, excepcional resultado da operação, a gente segue o mix da receita por área de atuação. Na tela, para o pause, como sempre, só para dar uma abertura um pouquinho mais de cor, a gente vê a evolução do reflexo de serviços mais forte na participação no EBITDA nesse ano, graças à retomada de serviços de operações lá de fora, aqui no Brasil. Crescimento da frota de embarcações na tela, forte investimento, justamente mostrando aquela evolução de maior número de embarcações só para informação e floreio e cor na operação. Como um todo, a taxa de ocupação se manteve em níveis fortes, é outro ponto que eu volto a reforçar muito positivo. Nesse trimestre, 83%. Pelo nível anual, a gente vê que está crescendo. Então, isso aqui está colaborando para um aumento da média anual de taxa de ocupação, algo bem positivo para a operação, e com uma ótima expectativa para o ano de 2022. Como visto na tela, a gente deve ter um ano bem positivo. O backlog continua muito robusto, estável versus o mesmo período anterior. Nesse momento, 3,2 vezes o faturamento dos últimos 12 meses, do ano de 2021. A redução dos 4,1 vezes do trimestre anterior, obviamente, por um aumento agressivo da receita líquida do faturamento dessa operação. Não é propriamente algo negativo, é que a operação tem um comparativo, uma base maior ali. Sólido e gerando um longo prazo tranquilo, esse backlog. As oportunidades em andamento na tela, com um cenário bem positivo, a gente deve ter uma continuidade nesse movimento expansionista de operações, especialmente com o petróleo nos preços que estão, nos preços que estão, desculpa, é a comodica sendo, olha a concordância. Empresa se vê entrando na fase de rentabilização da operação, isso a gente comentou no trimestre passado, deve gerar resultados cada vez mais positivos, consolidando investimentos feitos e novamente, bem positivo para a gente. O mais engraçado é justamente só as pessoas não estarem vendo esse óbvio ululante na nossa frente. A abertura das operações de embarcações e serviços, para quem quiser mais detalhes, como de praxe, eu abro aqui só para a galera poder não ter que ir lá na apresentação e poder dar uma pausa aqui, dar uma olhada, está só pausar aí. Embarcações como sempre primeiro e na sequência como sempre serviços. Vou dar um pouquinho mais de tempo e dar uma respirada a fundo aqui para vocês poderem pausar. E a gente segue com a minha posição, está aqui do lado. Vocês podem ver que tem uma borrifada ali, que não é das mais relevantes, mas ainda assim, está lá marcando o preço. Estou me mordendo que está sem caixa nesse momento o portfólio, senão estaria jorrando dinheiro aqui dentro. E a gente tem ali a operação da ponta mais barata, que foi vendida ali com 33%, fechada com 33% de ganho. Se não me engano, não sei se foi ali, acho que é a data de compra, de 13 de outubro de 2021. Isso daí da ponta mais barata, explicado tanto nos seleções cortadinho, bonitinho, no canal, quanto na famosa Live 127. A galera que está aqui há bastante tempo deve estar achando graça. Finalizando a operação muito alinhada e positiva, um ótimo resultado com grande evolução. E o preço mostra que ninguém está vendo. Volto a reforçar, vale lembrar o exemplo da Boa Vista, mas quem sou eu para falar? Demonstrou resiliência e capacidade de expansão durante o período mais complicado, agora consolidando a operação ainda com atraso de entrega de navio para eles, de embarcação, ainda com questões com a Ômicron, de ter navio parado nesse trimestre, e ainda assim um resultado muito bom. Muito bem posicionada a operação, longo prazo extremamente positivo, grande espaço para expansão, vale lembrar o preço do petróleo agora, e a gente vê ali, isso aí deve servir de estímulo para operações cada vez mais virem com tudo para cima, especialmente com a redução de pandemia, que atrapalhava esse tipo de operação. Está muito, muito feliz com o andamento. E dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Espero ter sido bem claro aqui, com as informações como um todo, mas de qualquer forma, eu preciso de mim ir lá. Lembrando sempre que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um beijo a todo mundo, vou tentar acelerar o resultado da Multilaser, que eu vi a teleconferência, e também um resultado que não foi positivo pontualmente, mas é algo que me deixa zero preocupado. Valeu, galera!